Então, pessoal, contagem regressiva para a oposição decretar a primeira e grande derrota de Alexandre de Moraes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de dar aval para o movimento bomba que vai anular as absurdas condenações do STF contra os manifestantes do dia 8 de janeiro. E ainda acabou de vazar o parecer da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro sob o preso político Daniel Silveira. Lembrando que é esse laudo que vai decidir se ele vai ou não para o regime semiaberto. Mas antes, pessoal, já deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara discutirão em duas sessões, nesta terça-feira 10, os projetos de lei que fazem uma espécie de embate com o governo e o STF, mais especificamente Alexandre de Moraes. Um dos projetos pretende anistiar os manifestantes do dia 8 de janeiro e também pode anular a ineligibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse tema em questão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de dar uma grande ajuda. O PP, que é o partido de Arthur Lira, acabou de trocar integrante da CCJ para avançar com a anistia e também para aprovar as PECs que miram o STF. A intenção é garantir o coro mínimo de 34 deputados para abrir as reuniões e elas serem aprovadas. A oposição defende que só irá apoiar um candidato para a presidência da Casa, caso tenha com respaldo o apoio para o PL da anistia. Na CCJ, as mudanças se concentram no PP e PL, mas o PSD de Rodrigo Pacheco também deve ter alterações. Um dos signatários da proposta que autoriza o Congresso a assustar decisões do STF, Reinold Estefanes, foi indicado como suplente no lugar de Diego Andrade, que é do PSD Minas Gerais. Aí segue a lista dos deputados que vão para a CCJ. Pedro Lupion, do PP, líder da bancada ruralista e oposição ao governo, deixou de ser suplente e virou titular. Agnaldo Ribeiro, líder da maioria no Congresso e próximo ao governo, deixou de ser titular e virou suplente. Eva Edmelo, aliado próximo do ex-presidente, virou suplente. Delegado Fábio Costa foi indicado como titular. Fausto Pinato era titular e saiu da comissão. Doutor Remy Soares era suplente e saiu. Aula Angacês foi indicado como titular. Atila Lira era suplente e saiu. Missionária Michele Colins foi indicado como suplente. E Neto Carleto era titular e saiu. Então, pessoal, já as propostas relativas ao STF ficam para a sessão seguinte. Entre elas, a proposta de emenda à Constituição, já aprovada no Senado, que praticamente acaba com as decisões monocráticas dos ministros. Outra PEC pautada permite ao Congresso sustar decisões do STF, que invada a competência normativa do Legislativo. Aí tem também dois projetos que aumentam o rol de crimes de responsabilidade que podem levar ministros do STF ao impeachment, incluindo usurpação de competência dos parlamentares, divulgar opiniões sobre processos pendentes de julgamento, praticar corrupção e violar a imunidade dos deputados e senadores em suas palavras e posicionamentos. Então, pessoal, até aqui, enfim, uma notícia boa sobre o deputado preso Daniel Silveira. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro emitiu um parecer favorável à progressão de regime do ex-deputado. Segundo o documento da Secretaria, do ponto de vista psiquiátrico, não há fator impeditivo para que a Justiça conceda a mudança de regime ao detento. Esse procedimento envolve uma análise detalhada dentro do presídio, pessoal, com o objetivo de verificar se o detento está apto para retornar ao convívio social. Atualmente, Silveira está encarcerado em Mangu 8. Apesar de sentir-se injustiçado pela sentença proferida, ele afirma arrepender-se do ato praticado devido a tudo que sofreu em consequência de suas ações. Acredita que não repetiria o erro levando em conta a experiência vivida no cárcere, relata os médicos no laudo. Então, pessoal, se não houver nenhuma surpresa, tanto de Moraes quanto da PGR contra Silveira, ele vai poder sim ser libertado.